Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre e galera, hoje é dia de mostrar para vocês em Spider-Man Miles Morales como vocês podem pegar mais um traje que é justamente este que está aparecendo aí na tela para vocês, que é o traje Soberania Roxa, cara. Muito bacana, um dos trajes mais fodas que esse jogo tem a oferecer aí para a gente poder nos balançar aqui pela cidade, fazer as missões depois e tudo mais. E eu vou mostrar exatamente o que vocês precisam fazer aí para poder pegar ele durante a campanha e usá-lo, beleza? Mas antes você já conhece os procedimentos aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, confiram o videozinho aí e entendam como vocês devem fazer para poder pegar esse traje maravilhoso. É isso aí, meus amigos, agora eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês precisam fazer para poder pegar o traje Soberania Roxa. Vamos lá, eu vou abrir o mapa aqui primeiramente para que vocês possam ver. Durante a nossa campanha, quando a gente vai fazendo as nossas missões principais e tudo mais, a gente encontra um personagem muito importante na vida do Miles, no caso, o tio dele, o Aaron Davis, entendeu? Que eu acho que muita gente aí que manja de quadrinho já deve saber bem o que o cara é. E, desta forma, aparece no mapa aqui algumas atividades secundárias com relação a ele, chamadas amostras de som, como vocês podem ver ali. Tem até o rostinho do Prowler aqui, tá vendo? Já tá até aqui no mapa, tá bem pertinho, que eu tenho que fazer essa última amostra de som aqui. E vocês devem fazer todas elas aqui que estão espalhadas pelo mapa, são 10 no total, e depois concluir uma missão secundária aí que deve aparecer assim que a gente concluir aqui essa última amostra de som que está disponível, entendeu? É basicamente assim, você vai numa área e você tem que detectar um som específico que está acontecendo ali no ambiente, seja de um barco, de alguma gota d'água, de um sino, de um relógio e tal. E a gente vai juntar todas essas peças, acredito eu, no final, para poder fazer uma mixagem de som, criar uma música. E é uma missão bastante interessante porque envolve um pouco da história do Miles com o pai, com o tio, vocês vão entender quando vocês jogarem a campanha aí. Então vamos lá, meus amigos, vamos pegar essa última mixagem de som aqui e depois conferir a missão secundária que nós precisamos fazer para poder liberar o traje. Eu não cheguei a fazer esse último aqui para que vocês possam ver como é que funciona esse esquema de você capturar um som específico para a gente poder fazer a missão. Vamos lá, então. Já estou chegando aqui, já praticamente passei do lugar, né? Show de bola. Aí, ó. Clicamos aqui para poder começar. Eu e seu pai dormíamos ouvindo esse som toda noite quando a gente era criança. A batida é boa. Tá. Aí, ó, legal. Uma coisa rítmica que tocava quando meu pai e o tio Aaron eram pequenos. Beleza, aí, ó. Aí, ó, a gente tem ali a amostra original que a gente pode clicar para poder ouvir, ó. Esse está parecendo muito com o som de metrô, né, cara? Aquele metrô que estava passando ali na frente, né? E aí, o que a gente tem que fazer, ó? A gente clica com o R2 aqui, ó. A gente tem que buscar a origem desse som. Entendeu? Olha lá, ó. Ó, parece que é o som do metrô mesmo que está passando ali, ó. Só que eu estou longe demais. Então, vamos lá. Vamos dar aquela chegadinha lá mais perto. Ai, meu Deus. Ai, caralho, eu estou deixando a missão parar. Vamos lá, espera aí. Vamos, meu Deus. Aguenta, aguenta, aguenta. Vamos lá, entramos. Aí, ó, procure a fonte, ó. Aí, ó, pronto para gravar. É aquilo mesmo ali, ó. É o metrô que está passando ali. Já está pronto para gravar, ó. Só tem que esperar ele passar de novo. A gente vai e manda a gravação quando ele passar, quer ver? Aí, ó, passou. Gravar áudio, ó. Beleza. É, isso mesmo. É, é a cara dele. Aí, garoto. Aí, ó. Tem quase tudo que precisa para a faixa. Você acabou de desbloquear o lugar onde vai encontrar a última peça. Espero que dê certo. Nice. Aí deve ser a missão agora. O cara que lutei com ele? Não me traz boas lembranças de Well. Engraçado. Por que será que está aparecendo um negócio ali e não sai? Ah, agora saiu. Aí, ó. Boa. Abriu a missão secundária agora que nós precisamos poder fazer. Ó, nova missão secundária liberada. Velocista. Pá, beleza. Bora chegar lá. A gente precisa pegar a última faixa para poder construir o som que a gente precisa. A música. Aí deve liberar o traje de soberania roxa. Vamos lá. Eita. Nice. Olha aí, rapaz. Olha essas roupinhas aqui, ó. Acho que muita gente conhece essas roupinhas aqui, hein. Sempre fazendo melhorias. Eu herdei do tio Aaron o jeito para ajustar trajes. O tio Aaron tem contatos por toda a cidade. Ele deve ter construído essa rede por anos. Legal, mano. Legal pra caramba. Ó, os treinos. Eu vou tentar alguns golpes. Ah, melhor não. Vai acabar estourando. Caramba, são diversas lembranças aqui, ó. Explore o esconderijo. A mesa de mixagem, provavelmente, ó. Ele sempre foi melhor na guitarra do que eu. Vamos só terminar de explorar aqui, galera. Ele sempre vinha a jantar na nossa casa. Eu acho que ele nunca aprendeu a cozinhar. Ó, abra o armário. Fiz uma coisa pra você, deve te manter seguro. E usa o som da cidade. Use os sons. Ó, que massa, mano. Cadeado de frequência. Todo dia uma novidade. Caramba, eu não pode encadear de frequência, mano. Tinha que usar os sons da cidade, velho. Aí, garoto. Espero que o traje serva. Você perguntou por que eu e o seu pai paramos de nos falar. Ele tava investigando o Prowler. Isso levou ele aos meus clientes. Gente como o Simon Krieger, o Wilson Fiske. Seu pai não podia ter inimigos assim. Não com você e a Rio na história. Aí eu contei pra ele. Eu queria que ele se afastasse. E foi o que ele fez. Pra sangue. Ele não me queria por perto. Que você ficasse como eu. Eu espero que esse traje te ajude a ser alguém melhor. Se cuida, Spice. Obrigado, seu Arrow. Caramba, mano. Que foda, velho. Olhem só esse traje, cara. Que coisa mais maravilhosa, bicho. Aí agora vocês estão sabendo, né, mano. O Prowler, que é um inimigo aí. O Prowler postou que o porte de doação está sendo roubado. Obrigado, Gank. Que acaba sendo o inimigo do Miles. E é o tio dele e tudo mais. Já tinha sido confirmado que ele estaria no jogo, entendeu? Então, olha só, mano. Esse traje que muito foda, velho. Esse traje do Gatuno, né. A tradução. Into the Spider-Verse. Eu lembro que eles traduzem como Gatuno aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho aí. Mostrando onde vocês podem achar o traje do Gatuno, né, cara. Chamado Soberania Roxa, no caso, ali na listagem de trajes. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso daí, cara. Desse papo final aqui também, que foi muito legal, rapaz. Eu quase me emocionei com esse negócio aqui, que é muito bacana. Quando vocês conferirem a história do jogo aí na campanha, vocês vão entender porquê. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não aprender a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou de ser desbolado para o pinho esquerda e direita. De cada um de vocês. Até mais. E fomos, galera. E aí